Ai, caralho! Corre! Olha quem voltou, rapaziada! Opa! Aqui é o Luanzito e bora com tudo, molecada, beleza? Trazemos pra vocês... Tab Update. Traduzidaço pelo Aizaco. Muito obrigado, Aizaco. Bora fazer a primeira semana, sei que tem muita coisa nova. O nome da semana se chama Maldição, tem três musiquinhas que a gente já conhece. Vamo ver o que mudou e bora com tudo. Mas antes não esquece, se você curte FNAF e goste de rodar, são zoeira. Inscreva-se. Garanta seu lugar aqui. E, mano, Tab foi um mod muito especial pra mim. Olha, isso não tinha não, hein? É tudo preto, hein? Ali no fundo, aquela do anime, eu acho. Senpai ali. Quarto dela. Olha, cheio de... Ih, qual foi, boyfriend? Boops, beep. Tem uma surpresa pra ele. Bebop. Segui convite o amigo do meu pai. Do que eu ouvi, ele é muito legal. Certo. Nós não falamos em um ano. E se você quer me convidar para algo importante. Ih, boyfriend. Virou boy? Certo. Eu sabia que você ia gostar dessa ideia. Ele também ama música. Aposto que ele vai gostar de você. Bebop. 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 Ok. Eu vou chamar o taxi. Se arruma. Ela ligou para o taxi e veio para o local de encontro que a pessoa especificou na carta. Quando eles chegaram, girlfriend imediatamente reconheceu o lugar. O restaurante favorito dela. Maravilhoso. Ela conheceu o lugar bem. Ambos entraram num salão de baile que estava cheio de mesas e pessoas. Porém... O teu friend notou que a mesa deles estava cercada por outras mesas vazias, porém reservadas. Vou banhando uma cagada? Ok. Ba-ba-ba-bibi. Você quer me acompanhar até lá? Isso é tão romântico. Cuidado com o cheiro, hein, boyfriend. Envergonhado. Hehe, boy. Oh, eu te amo, querido. Vamos lá. Nota uma figura estranha ao lado do banheiro. Essa figura parece familiar. Ela imediatamente soube quem era só pelo olhar dele. Facilmente reconheceu pelas roupas dele. O próprio ex dela. Momentos antes da bosta acontecer, vamos lá. Bop. Tabby? É tu? There you are. Oh, tá imitando o Deimos? Ih, tá brabo, hein. Olha. Isso não tinha não, hein. Acabou. Meu filho percebeu algo. Então. Era você fingir ser amigo do meu pai. É bait. Eu estava perguntando como ele saberia o meu restaurante favorito. Uff. Olha o sotaque dele. Quem é esse? Seu novo namorado? Ou devo dizer... Nova vítima. Bip. Bep. Bep olha para a girlfriend com uma cara de confuso. E percebe a estranheza na cara dela. Suas emoções são uma mistura de vergonha e medo. Girlfriend. Boyfriend vendo o amor da vida dela tão desconfortável. Mantém a distância. Ele quer a proteger e mostrar ao ex dela que... Ele não vai a machucar. O que é isso, Boyfriend? Quem fala uma porra dessa? Impressive. O Steve está observando por um bom tempo. Seu amor por ela. O troco naquele é cabeca de bomba. Depois daquele zumbi louco da cabeça. Mas, infelizmente, zumbi louco é o tricky. Isso vai tudo se acabar em breve. Não te deixa só, Boyfriend. Eu e a sua garota... Precisamos... Ter uma conversinha. Tapa esquivar! Ahn... Você não vai embora? Só me deixa acabar com isso! Saia! Bip. Você nem ao menos percebe que ela só... Está te usando! Não é? 3, 2, 1, go! Então me usa, Boyfriend! Yo! 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 Tá com saudade de... Mas o que que mudou aqui? O Tab está igual! Ô, estou louco! Acho que a música mudou... Um pouquinho... Chart não lembro. Bora, Tab! Saudade, mano! Que nostalgia! Errei! Bora! Bora! Ai, tchau! Ai, tchau! Tchau! 똑 хороший! Settings! Tchau! 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 E aí Primeira foi, easy, suave. Eu acho que tá um pouco mais difícil do que antigamente. É dar aquela tensão. Gah! Gah! Você é estúpido! Como você não percebe que essa pirralha só está te usando? Bebap! Sim! Você foi o sucesso da carreira dela. Assim como ela fez comigo. Eu costumava ser humano que nem você, BF. Mas ela e o pai dela me enganaram. E levaram tudo de mim. Minha confiança. Meus sentimentos. Meu amor. E meu coração. Eu perdi tudo! Agora... Olhe pra quem eu sou! Por causa dela! Debochado, né? Debochado, né? Que boyfriend... Essa situação é bem complicada, não é? BF estava tão confuso. O que esse cara estava falando? Será que Gahf faria algo assim? Sem chance. Boyfriend decide não acreditar no Tab. Mentira! Isso é do meu caminho, sou maluco! Me deixa acabar com isso! Agora! Bebabs... Ah, tudo bem. Já chega. Eu não quero fazer isso. Mas, boyfriend... Você não me escutou. Eu não tenho outra escolha. Pra não se matar vocês dois! Caraca, moleque. Tudo bom? Tudo bom bem, hein? Ei! Ei! Vem! Vem! Que nostalgia, mano! Vem! Bora! Ei! 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 Tá bem mais difícil a música Foi, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir Ai caralho, corre! Boyfriend, você tá bem, boyfriend? Tosse. Tá, tá, só falou tá. Boyfriend. Boyfriend. Olha isso, mano, eu fiquei em choque quando vi isso. Acho que eu apaguei esse vídeo porque o YouTube desmonetizou, inclusive. Então, você sobreviveu à explosão? Ssss, sortudo. Aposto que ela notou que eu ocupei todas as mesas perto da explosão. Isso é porque eu não queria que eu ia machucar. Agora eu acho que isso não era explicado no outro não, hein. Ele fez pra salvar os outros, ele só queria pegar ela. Então não é tão... Ah, deixa o sorriso do rosto e sai antes desse lugar. Desabe! Ela não vai a lugar nenhum! Ela vai ficar aqui comigo e morrer comigo! Não! 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 Eu não quero! Ah! 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 Allâ! Ah! Ah! É pouco mais reconhecido! Você não quer... Ah! Você me enfurece, sua merdinha. Eu vou... Eu vou te matar! E você não vai machucar mais ninguém! Tá me ouvindo? Morra! Morra! Cara, que dublagem sensacional, né? 3, 2, 1, go! Tata! Tata! Músicaço, eu amo essa música da gente preferida até hoje! Por que não tá tremendo a tela? Nossa, tá bem mais fácil! Se eu melhorei... PAPAPI PAPI 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 PAPAPI PAPI 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 Tchau, tchau. Será que vai ter uma animação explicando o final? Muito bom, muito bom, mano. Que isso? Animaçãozinha final, vai. Ai, viu? A história continuará. Sério? Só isso? Será que eu vou morar a superar o ódio? Fique ligado. Nada novo? Agote. É você... Hã? Ah, não, para. Peraí, 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 peraí. Ah! Pelo amor de Deus! Nada novo! Então, rapaziada, acredito que o sprite, o chart tenha mudado. Tem umas animaçãozinhas, falas mudaram. E eu achei legal que explicou que ele não feriu ninguém naquele acidente. Achei bem interessante. Mas, cara, nada novo. Essa equipe, Homsky, Amazing, Nehomusky é nova, Bebê Panso. Decepcionou um pouco. Mas, é uma esperança que venha coisas novas. Bora ver, mano, bora ver. Eu amo esse mod. De verdade, um dos meus favoritos até hoje. Vamos ver se vem coisa nova. Ele tá bem mais fácil comparado antigamente. Comenta aí, galera, o que vocês acharam? Se vocês também esperavam mais coisa. Eu vou ficando por aqui, se vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, fui! Woo! Tchau, tchau, tchau.